Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Alienware Vault Battle Simulator. Hoje começando com o desafio Zig Zag. Mano, os desafios Zig Zag são os que eu mais gosto aqui em Alienware Vault Battle Simulator. E esse daqui tá demais, olha isso. Nunca vi um desafio Zig Zag desse jeito. Ó, tem um monte de armadilha maneirona e no final tem o Totem pra você destruir e eliminar o Triceratops modificado. Primeiros desafiantes, caraca mano, olha isso. Olha a primeira armadilha, olha a segunda armadilha. Esqueleto eliminado, alma penada, temos o Lobisomem e o Cão Infernal vivos. Olha essa armadilha mano, que legal. Caraca, só sobrou o Cão Infernal. Cão Infernal, cuidado cara, faz a curva devagar, cuidado com a rabeta. Vai ser espetado, foi espetado e apenas uma espetada já eliminou o amigão. Pateta, temos o Mário Gordão. Que que é esse roxão? É o Thanos? O Thanos Gordão? Temos o Pateta, o Thanos Gordão e o Mário Gordão. Que isso mano? Levou na cabeça. Cabeça não, no braço e foi eliminado. Pensa numa balista forte. Agora temos o Mário, o Thanos Gordão. Cara, vamos ver se a armadura do Mário é boa. Falou que a balista só tem uma flecha? Olha cara, não sabia disso. Aquela balista só tem uma flecha. Mário Gordão se espetou e se lascou. E quem diria que o Thanos Gordão ia chegar. Mas não fez nada? Que estranho. Ué? O Thanos não tinha que ter destruído o Totem lá pra eliminar o Triceratops? Agora eu não entendi mano. Adeus gigante da colina. Vamos ver quem vai levar a única flechada da balista. O amigão. Amigão Minotauro. Agora eu quero ver se é uma flecha só ou aquela hora tinha bugado. Aquela hora tinha bugado mano. Gorgão eliminado com uma flechada na perna. Pássaro do Terror passou pela primeira armadilha. Gorilões passaram pela primeira armadilha. Mas se lascaram na segunda. Pássaro do Terror. Nossa, você é voando? Nossa. Mano, a armadilha mais poderosa tá sendo a salvalista. E agora? Aí é sorte. Aí é sorte. Conseguiu. Vamos ver se ele vai se destruir. Aí, agora ele conseguiu. E olha o jeito de eliminar mano. Que legal. Eliminou o Triceratops. O primeiro a vencer oficialmente né. Monstro Verde, Monstro Rosa e Monstro Azul. Mano, os caras já se lascaram. Sobrou só um Monstro Azul? O Monstro Azul Babão. Vamos ver se a armadura dele é boa. Porque a balista... Cara, a balista não detecta animais com armadura. Que isso mano? Eu acho que é isso. Azul Babão dá um socão no totem. Aperta a campainha. Olha o olhinho dele mexe. Ah, tem algumas... Tem algumas... Alguns personagens que não conseguem bater no totem. Que estranho. Mano, vai acabar com elas. Eliminado o Búfalo Asiático. Galera, não esqueça. Deixa aqui embaixo. Deixa o joinha no vídeo. Aperta ali no joinha. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano. Mano, será que a gente consegue? Eu acho que sim. Né, Herbífero Gordão? Mano, todas as unidades estão ali sendo eliminadas com uma balistada. Batman, Venom e Carnificina. Achei que eu... Aí, Carnificina foi a primeira unidade a ser eliminada pela primeira armadilha. Que é uma das mais maneironas. Só que é fraca. Olha, agora a balista foi ativada. Estranho, mano. Será que vamos ter um vencedor? Venom, Batman. Venom tropeçou e caiu na lava. Batman tá vivão. Vai tocar a campainha. E vai eliminar o Triceratops. Mas os caras cortam. Não entendi por quê. Hulk se lascou. O demônio passou. E o flagelo se lascou também. Levou. Cara, se não é eliminado com a balistada, é triturado. Deodon, Smilodon e Rino Rino Lanoso. A Bush tá decorando o nome de tudo as unidades, mano. Gurilões. Só não decora o nome dos gurilões, porque são vários gurilões e os nomes são esquisitos, né? É o gurilão do arpão. E aquele lá é o King Kong modificado. Só sobrou o gurilão da bolota, que vai levar uma balistada bem no meio das costas. E foi eliminado. Caraca, mano. Bob Esponja, o nosso amigão, que tá em todo o React. Luigi também, que tá em todo o React. E o Robin, que de vez em quando aparece. Vamos ver se o Bob Esponja vai ativar a balista. Ativou, mas desviou. Provocou. Às vezes ela buga, então, né? Olha, o Bob Esponja e o Robin conseguiram passar. Foram super sortudos. Será que agora eles vão eliminar o Triceratops? Agora eliminaram, mano. Olha lá. Olha, a gente acabou com o Triceratops, mano. E pensa numa skin massa. Leãozão, tigrão e o tigre branco. Mano, que esse tigre branco é uma das criaturas mais lindas modificadas que tem. Os caras fizeram as criaturas melhor que o jogo. Que isso? Porque, ó, o Deodon, o Smilodon, essas criaturas são do jogo. Os tigres aqui, o leão lá, não são do jogo. São modificadas, feitas por mods. Sortudas demais. Chegaram no Totem. E vai eliminar ou não? Vamos eliminar ou não? Triceratops modificado. Com corpo de Triceratops e costas de Stegossauro. Eliminado. E agora? Esse é o quê? Um Carnotauro? Acho que é, né? Carnotauro modificado. Cacharalo de Otossauros e Alossauro. Cara, vocês têm dúvida que o Cacharalo de Otossauros vai levar uma flechada e vai ser eliminado? Só porque eu falei. Só porque eu falei, ele não levou uma flechada. Mas, conseguiu vencer. Caraca. Palmas para o Cacharalo de Otossauros. Eliminou o amigão dele, o Triceratops e Stegossauro. Agora temos o Freddy. Cara, esse é aquele esqueletão lá, o esqueletão branco. Esqueci o nome dele, mas é o esqueletão. Qual que é o nome desse carinha, mano? Demogorgon. E o Demogorgon? Olha aí, ele sobreviveu à palestada, hein? Pela primeira vez. Caraca, mitou demais. E vai vencer. A comunidade conseguiu sobreviver à super palestada. E venceu o desafio Zig Zag. Boa demais. E para finalizar esse primeiro desafio e a gente ir para o próximo desafio com armadilhas. Temos o Javali, o Búfalo Asiático e o Tigre. Bora lá, o Javali vai levar a palestada. Ou o Tigre agora. O Tigre levou e o Javali, se tiver sorte, vai ser a criatura mais ruim, a pior criatura a vencer esse desafio. Galera, bora para o próximo desafio. Vitória, mano, do Javali. Que isso? Próximo desafio com armadilhas. Que isso? Tá, aí está os desafiantes. E já começou. Que isso? Que velocidade. T-Rex já levou uma pontada no peito. E o Spinosauro também. Caraca, o desafio com armadilhas mais rápido que eu já vi. Todo mundo vai perder no Spino Automático? Logo, mano, quem que vai passar por esse Spino Automático? Ó, rindo, rindo de lotar de armadilhas, vai ganhar. Nem ele. Todo mundo perde. Será que temos um desafio impossível? A primeira armadilha é impossível. Estegossauro. Levou, eliminado. Anquilossauro. Foi atravessado e foi eliminado. Ah! Ó, aí. Agora sim. Criaturas rapidonas. O esquilo do Era do Gelo. Ah! Colocou. Nossa, derrubaram o tigre que dó. Nossa, que desafio rápido, mano. Olha, a girafa passou. Ô, girafa. Levou. Pestona. Deu um mortal. Gorilão. Levou na cabeça. Esse é o desafio mais rápido do mundo, galera. É duas respetadas. Chegou lá, eliminou o Totem. Derrubou o tigre bebê. E venceu. Mamutão. Super bem feito. Muito legal. Infelizmente vai perder. Perdeu. Olha, cara. Um Smilodon. Um tigre dente de sabre modificado. E um leão. Não tá faltando muito um leão no Animal World Battle Simulator. Só tem leão modificado. Tinha que ter um leão de verdade. Flagelo. Demônio. E perdeu o equilíbrio com o bestão. E a... Cara, olha o Hulk, mano. Ô, moleque. Triceratops. Terezinosauro. Terezinosauro passou. E se lascou. Terezinosauro modificado. Se lascou. E temos esse pescoçudão. Que também se lascou. Esse desafio é muito rápido e muito curto. Então, bora ver o próximo. E bora pro último desafio. Que ele sim é massa demais. Seudon se lascou. Smilodon se lascou. Vamos finalizar com o Rino Rino Lenoso. E o Rino Rino. Bora pro próximo. Bem-vindos a esse terceiro desafio com armadilhas. E esse desafio é uma nostalgia. Porque é uma passarela muito parecida com a primeira passarela. O primeiro desafio com armadilhas que o Abut reagiu, mano. Que tinha esses Megalodons enjaulados. É bem parecido, mano. Ó, esses propulsores. E a diferença é que tem o Triceratops diferentão, né? Bora lá. Começando com o Carcharalodossauros. Todo diludido com o Pridão. Qualquer animal com o Pridão vai perder nesse desafio. E o rapaz vai morrer geral nessa primeira armadilha. Geral, geral. Alossauro. E o Lofossauro passou. Por quê? Porque é um dinossauro menorzinho, né? E rápido. E agora vem os Megalodons com o seu linguão e sugou. Olha isso, que legal. Olha, cara. O Megalodon tem uns espinhos. Isso não existia não, galera. Engoliu o Criolofossauro. Galera, pensei na palavra secreta. Lá vai o Gorgon. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Megalodon, linguão. Megalodon, linguão. Porque o Megalodon tem uma baita de uma linguona. Olha isso. Olha, o Milotauro vai passar. O Milotauro vai passar. O moleque. O Milotauro passou pelo linguão do Megalodon. E vai conseguir chegar na parte final do desafio. São os propulsores a jato que dão direto no espinho. Olha, ele vai vencer. Ah, ele caiu no finalzinho. Não. Olha, ele tem um monte de diludir embaixo. Caraca. Criolofossauros e Brachiosauros Pescoço 2. Mas esse cara tem muita chance de vencer. Se ele tiver sorte, ele vai vencer o desafio. Vamos lá, gorilão do arpão. Ele tá muito perto. Nossa, tava muito perto. Nossa, ele não foi nem puxado pela língua. Ele foi espetado. Nossa, mas tá vivo ainda. Ih, foi puxado. Foi puxado pra jaula. Tá sobrevivendo. E agora foi engolido pelo Megalodon. Caramba. Que legal, manos. Engolido pelo Megalodon linguão. Triceratops passou igual um louco. E se lascou. Mas conseguiu sair, olha. E a vida dele tá no finzinho. E o Teresinosauro... Taca a vida inteira, mano. E tá empurrando o Triceratops que foi eliminado. Olha a força dele. Passou rapidão pelos Megalodon. Vai passar pelo espinho. E agora é a hora dele, mano. Se ele chegar lá, ele vai ser o primeiro a vencer. Acelerou. E vai... Caraca, conseguiu. E ele é pesado, mano. Se ele não cair da passarela, vai ser vitória. Caiu da passarela. De besta. Será que ninguém vai vencer esse desafio? Virou comida de Criolofossauro. Se ele levanta aí, ele elimina uns três, né? Vai, mano. Ai, nossa. Foi sugado no último segundo. E foi eliminado. Galera, os dinossauros mais rápidos do mundo. Ah, mano. Alguém pelo menos tem que ganhar esse desafio. Uma unidade, cara. Um animal, um dinossauro. Um modificado. Pelo menos um tinha que vencer esse desafio. E esses dois têm muita chance. O pior pra eles é os propulsores. E os propulsores agora lascou. São muito levinhos, mano. Muito levinhos. Se lascaram. Bonito. Se lascaram, bonito. Galera, pelo jeito, ninguém vai vencer esse desafio. Então, com o Rino Rino Lenoso e com o Herbino Gordão, que não vai vencer, cara. Não tem como. Ele é muito grande. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora ver o Herbino Gordão até o final e ver o fim dele. Valeu. Se lascou. E tchau.